Próximo dia, Side of Side, pelo título mundial, Menso Pesado. E também teremos mais uma edição do Miss TV. Convidada, Becky Lynch. Estão os colegas que fazem a menção. Entre as core graves, que vive na rede. O parouro de Roberto Figueroa, a noite começou quente entre as nossas super estrelas. Isso não é bom! A cabeça da Rhea Ripley, em cima da Lilith Morgan. Rhea Ripley e Raquel Rodrigues partindo para as minhas, de fato, e a Rhea Ripley acertou ali. E o joelho esquerdo da Raquel Rodrigues. É sim ou não ela pode ir? Técnicomente sim, ela está puxada. Olha, tudo bem? Ela pode combater? Não, não, não. Eu acho que ela não deveria. Olha, quando ela se machucou, nós tivemos que abrir mão do título. E nós não vamos fazer essa noite. Eu vou competir de qualquer maneira. Olha, é melhor você pegar leve essa noite, mas você acha que ela pode? Tudo bem, pode ir, mas... A decisão é sua. Vamos lá. Vocês não interrompem o Dirty Dom! Você fez um desafio aberto pelo título e não fez um desafio aberto pelo meu título. Eu aceito. A situação complicada para o campeão, Wesley. Ele terá que defender o título da América do Norte contra Dominique.